O que você diz, o que você diz, é o afeto, da natureza, do céu, meu prazo, e o formê é o nosso, meu prazo! O que você diz, é o que você diz, é o que você faz, é o que você faz, que o mar é o campeão? É a verdade, que me desvada, que me abriga, 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 O nosso homem quer dizer Que cabelo é brasileiro Que jovem a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras